E aí gozada, LuizHQ, estou aqui com mais um gameplay para o canal Porto H. Essa vez com o game Shine, esse que é um game nacional que foi lançado no dia 31 de agosto e por enquanto exclusivo para PC, mas vai ter uma versão para Xbox One em outubro e posteriormente vai chegar também no PS4. Esse é um game nacional, independente, no estilo plataforma, onde tu assume um robozinho que tem a função, o objetivo de escapar de um planeta que está prestes a ser destruído. Eu achei interessante o game, eu vi, eu gostei da direção artística, é um jogo plataforma e me chamou a atenção, e como eu estou tentando buscar jogar no mínimo um lançamento por mês logicamente priorizando os indies devido à questão de custo, infelizmente eu não posso comprar um lançamento AAA por mês, então estou priorizando os gamezins. e no game de setembro eu decidi jogar justamente Shine, daí dá uma chance aí para esse game nacional. Então vamos lá, eu não joguei ainda, não sei como o jogo começa, e vamos lá, vamos experimentar. Difficulidade, vamos botar na média. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, cada movimento meu a energia cai, viu? Meu Deus. Energia... Que legal. A energia está baixa ali. E ele começou a piscar. Já no início do jogo, já. E agora vamos morrer aqui. Meu Deus, já vou morrer de cara já no início. Bom, só comentando sobre a introdução, pelo que eu entendi, são robôs trabalhadores que estavam produzindo energia e os humanos, em mais uma das suas filha adaptagens, simplesmente fugiram do planeta e deixaram eles pra trás. E pelo que eu li, pelo que eu vi do jogo, teu objetivo justamente vai ser juntar mais energia pra você e os seus amigos fugirem do planeta, né? Que está prestes a ser destruído. E eu não sei como eu faço pra chegar naquela plataforma ali. Energia está baixa, não sei o que eu faço. Como é que eu não consigo pular ali, né? É, eu pensei que a energia ia zerar e eu ia morrer ali, mas pelo visto não é... o jogo não é tão sacana assim. Mas eu não consigo... Mas eu não consigo... Será que eu estou pulando errado aqui? Ah, consegui. Eu só estou achando um pouco... o jogo um pouco escuro. Só estou achando um pouco... o jogo um pouco escuro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Bom, voltando aqui gurizada, fiz um pequeno corte e, bom, temos o nosso primeiro bug aqui no jogo. Tá dando algum pequeno erro aqui na interface. Mas o game funciona em níveis, então esse foi o primeiro, então como é um nível introdutório foi bem curtinho. E sempre vai ter coletáveis nas fases, pelo que eu compreendi. E são 20 níveis, se não me engano. Então vamos para a próxima fase e vamos tentar fechar ela para tentar mostrar mais sobre o jogo. Bom, considerações sobre o jogo até aqui. As 6G's, pelo que eu reparei, elas consomem bastante do processamento. A taxa de FPS cai bastante durante as 6G's, achei isso estranho. Mas durante o gameplay ela está instável aqui em 30 FPS. O que é bom, né? É preferível trancar nas 6G's, nas cenas, do que durante o jogo, né? É preferível trancar nas 6G's, nas cenas, do que durante o jogo, né? Bom, então ele está nomeando aqui todos os itens da tela. Então, power up, temperatura, total da bateria, bateria especial, salve 2 robôs para chegar ao especial. Número de robôs no level, então tem 4 robôs para salvar nesse nível, né? Tem 28 coletáveis, bateria de vida... Bom, vamos seguir aqui. Então, algo interessante que eu vi no jogo também é que ele não tem inimigos, apenas coletáveis e... E alguns... Acho que vai ter puzzles, não cheguei a ver isso no gameplay. E, bom, aqui tem o primeiro checkpoint. Para salvar o jogo. Aqui eu não deixei nada para trás. Bom, se eu cair aqui eu acho que eu morro. Então, é um game bem focado aqui na exploração do jogo, né? Eu não sei se ele tem uma alta dificuldade, se ele vai ter puzzles ou não. Mas parece ser um game bem tranquilo de se jogar, bem casual. Então, vamos lá. Jogabilidade também tranquila, está bem fluida. Então, basicamente tem que pular e interagir. Opa! Já... Vamos achar um segredinho aqui, vamos ver o que tem aqui. Ah, o primeiro robôzinho? Olha aí, primeira conquista também. Para quem me conhece sabe que eu sou fã de conquistas. Será que eu consigo chegar lá? Não, não consigo, eu acho. Ah, eu tenho que cuidar que eu gasto energia, né? É, cada movimento meu gasta energia própria ali. Olha aí. Já estou com energia baixa. Mas, com certeza, vai... Interfere bastante no gameplay, né? Olha aí quanta energia. Ah! E agora? Será que eu tenho que descer tudo de novo? Vamos ver. Tá, aqui é onde estava o robôzinho. Bom, pelo que eu peguei aqui, mesmo que tu morra, tu não precisa realizar algumas ações novamente. Quase que eu caí de novo. Segundo robôzinho. Energia especial. Está em curto aqui. Está em curto aqui. ver, morri. Ah, vai contando ali os checkpoints, né? Só posso morrer mais duas vezes. A trilha sonora bem agradável. A trilha sonora bem agradável. A trilha sonora bem agradável. E agora? Será que tem algum segredo ali para baixo? A trilha sonora bem agradável. Acho que não. Vou seguir em frente. Vou colocar nove coletáveis e mais dois robôs. O terceiro está aqui. Subiu mais uma conquista. Ah, eu ia cair aqui. Bah! Rateei ali, gente. Poxa vida! Ah, ali eu não consigo. Acabou. Bah! Vou deixar duas baterias para trás ali. Bimbo! Minha bateria está acabando. Vou morrer. Vou morrer. Acho que no primeiro nível eu não morri. Agora eu acho que agora... Se acabar a bateria... Nossa, eu ganhei mais um robôzinho. E subiu mais uma conquista. Bom, consegui salvar os quatro robôs, mas ficou bateria para trás aí. Não sei se tem como repetir os níveis de depois. Não sei se tem como repetir os dois robôs. Não sei se tem como repetir os quatro robôs, mas eu não quero pegar os dois robôs. Ah, eu tenho um limite de depois. Ah, eu tenho que ganhar um produto. Eu tenho um jogo para agora. Eu tenho que ganhar um novo robô. Aqui na interface Continua o mesmo banho Eu posso recomeçar a fase Sair e ir pra fase Bom, acho que já deu Já deu tempo aí Deu pra sentir um pouquinho do game Pelo que eu pesquisei Não vai ter inimigos no jogo Então os desafios vão ser justamente Coletar Os itens no jogo As baterias E salvar os outros robôs Os outros robôzinhos Que estão escondidos pela fase Então o jogo vai ser bem focado No meu entendimento Bem focado na exploração Gostei da jogabilidade Uma jogabilidade simples Eu só achei que ela tem Um pequeno problema de colisão Ali em alguns momentos Que tu salta E ele não vai pra próximo nível Mas enfim É um probleminha bem pequeno Direção artística ok também Não me impressionou Mas também Está bem feita Está bonita Trilha sonora Também ok Então o jogo aí Que pode Que já me agradou Quero finalizar ele ainda Em setembro E postar uma análise No blog Porto HQ Em breve Então é isso aí Gurizada Espero que tenham gostado Desse pequeno gameplay Dos meus comentários Curtam, comentem E compartilhem É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau